Eu vou ensinar sobre cura divina. E o que é a doença? É saúde roubada. É saúde roubada. É o resultado de preocupações, condutas desviantes ou comportamentos errados. É também o resultado de descuidos ou maus-tratos que damos ao nosso próprio corpo. Por exemplo, há um ano e já vai um mês dei um maltrato ao meu corpo por um descuido, sei lá o que é que foi, não sei. Pum! Mas glória a Deus, que a misericórdia de Deus fez o milagre, eu estou aqui. E ainda é o resultado de um mundo subjugado pelo diabo. muitas pessoas dizem Deus é o Deus deste mundo. Não é nada. É o diabo. Oh pastor, mas como é que é o diabo? Deus sabe, Deus criou o mundo e pôs cá o homem para governar. Quantos homens estão aqui? e quantas mulheres estão aqui? Deus colocou o homem e a mulher para governar nesta terra. Mas o homem entregou o governo a Satanás? por isso Deus sempre, durante o Velho Testamento fez vários acordos para que o homem voltasse para ele. Deus nos amou de tal forma e nos quer tanto e nos ama tanto que deu o seu único filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz por mim e por si para que voltássemos de novo à presença do Pai ao Pai pudéssemos voltar eu costumo dizer podermos voltar a casa porque andávamos desviados quantos de vocês já ouviram de um jovem uma criança um adolescente vamos lá a criança ainda é muito adolescente que passou qualquer coisa pela cabeça e ele saiu da casa do Pai e foi e os pais ficaram todos aflitos andaram à procura dele e correram tudo meteram as autoridades tudo à procura do filho porque criam-no de casa quem é que já ouviu isso? Aleluia tantos anos o Pai fez isso a nosso respeito tantos anos o Pai fez isso a nosso respeito e ele enviou o seu filho para nos levar de volta à casa para nos trazer de volta à casa você acha que Jesus merecia tudo aquilo que ele passou posso brincar com vocês quantos de vocês gostariam de ser crucificados? uau eu não mas Jesus foi por si e por mim você pode dizer pastor onde é que o pastor está a ir? está-se a perder? não estou a ir para Mateus capítulo 23 e verso 34 que fala sobre a crucificação fala sobre aquilo que Jesus estava a passar Jesus estava pregado numa cruz Jesus já tinha sido humilhado e sabe qual foi a palavra de Jesus? Lucas 23 34 e dizia Jesus quem é que dizia? Pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem brinca aí com o seu irmão do lado e diga-lhe Jesus é o meu exemplo se Jesus é o nosso exemplo nós temos que perdoar porque eles não sabem o que fazem o perdão é a porta aberta muitas vezes para a cura claro aqui assim nunca ninguém o magoou com nada nunca fez palavras nunca teve atitudes nunca teve nada e você não precisa de perdoar porque nunca ninguém o magoou não todos vivemos nesta terra todos somos magoados e agora vou lhe dizer a outra parte vocês querem ouvir? querem ouvir a outra parte? todos magoamos essa é que você não queria ouvir não era? mas todos magoamos todos somos magoados e todos magoamos com atitudes com palavras com gestos com ações e sabe porquê? não somos perfeitos mas Jesus disse pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem eu olhar para estas para estas pequenas palavras de Jesus fico a pensar então mas eles não sabem eles não sabiam o que estavam a fazer tinham batido em Jesus tinham crucificado tinham posto uma coroa de espinhos tinham pegado pregos e não sabiam o que estavam a fazer repare Jesus estava a falar da parte espiritual que estava a acontecer não do que estava a acontecer no real e muitas vezes nós olhamos mais para a carne para aquilo que acontece fisicamente do que a parte espiritual porque aquela parte espiritual não era algo normal era algo sobrenatural que abria o sobrenatural para a sua vida que abria a vida eterna para cada um de nós que nos levava de volta ao Pai já falámos da alta traição do Adão contra Deus de desobdecerem a palavra de Deus sabe quantos de vocês aqui já andaram de burro ou de cavalo eu falo mais porque andei mais de burro de cavalo também andei de cavalo mas de burro já andei muito sabe qual era o problema o problema era o dia que o burro não queria levar a carga empancava as patas à frente e as patas atrás e com a carga em cima e eu puxava 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 e ele não andava e eu dizia para ele girico anda girico anda que não andava nada e um dia ele não andou mesmo e eu com o coração tirei a carga de cima do girico e a pensar estava lá doer qualquer coisa estava lá acontecer qualquer coisa para ver se ele andava para ver se ele se mexia se ia para a coisa andou de tal forma que nunca mais o apanhei senão em casa e eu tive que levar a carga que ele tinha sabe o diabo às vezes faz isso connosco e nós dizemos coitado e nós ficamos ali pois e ouvimos e ouvimos o que o diabo diz o que o diabo diz o que o diabo diz o que o diabo faz e ouvimos e damos de conversa damos de conversa damos de conversa e estamos a levar a carga dele e ele faz uma festa ei o diabo tem as rédeas deste mundo nós não pertencemos mais a este mundo pertencemos à glória de Deus pertencemos ao reino de Deus somos filhos de Deus fomos comprados pelo sangue Jesus Cristo fomos lavados pelo sangue Jesus Cristo somos novas criaturas em Cristo temos que viver uma vida nova amém João 10.10 o ladrão não vem senão a roubar a matar e a destruir quem é o ladrão? é o diabo o diabo só vem para roubar matar e destruir doença enfermidade vem do diabo porque vem matar vem roubar vem destruir muitas pessoas dizem ai Deus a doença vem de Deus não, não Deus não vai dar aquilo que não tem ai porque é que Deus permite? porque nós permitimos olha outra parte do versículo eu vim para que tenham vida e a tenham com eu vim para que tenham vida e tenham com abundância se nós estamos em Jesus temos vida e vida em abundância vivemos nesta terra nesta terra temos ataques de satanás temos glória a Deus sou só eu que tenho ataques vocês não têm era tão bom se fosse assim mas todos nós temos ataques agora temos que saber quem somos e temos que saber que somos filhos do Rei dos Reis do Senhor dos Senhores que enviou Jesus Cristo e que tudo aquilo que eu pedir ao Pai no nome de Jesus Cristo tudo aquilo que eu pedir ao Pai no nome de Jesus Cristo nos será dado então cura cura é no nome de Jesus e Ele nos dá porque Ele diz eu vim para que tenham vida e tenham com abundância sabe a natureza do Adão foi pervertida a doença e a enfermidade espalharam-se pelas gerações seguintes cuidado com o nosso comportamento para que os nossos filhos não sofram porque a maldição vai passando de geração em geração não é um castigo de Deus é o resultado do pecado do homem Senhor Pastor mas sabe diz a palavra de Deus os céus e a terra passarão mas a minha palavra não passará em Romanos 3.23 diz isto porque todos pecaram e destituídos estão da glória de quantos? quantos? ah mas eu não estou incluído no todos nem é assim que cada um de nós pensa todos são todos eu você cada um de nós todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus estão destituídos de Deus afastados estão de Deus mas glória a Deus que em Jesus Cristo nós voltamos a estar junto de Deus nós voltamos a estar em Deus porque os nossos pecados foram perdoados fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo Deus nos amou mesmo quando vivíamos no pecado oh pastor eu não pequei a natureza do pecado já vem em nós por isso quer quer diga que não uns pecam pecados maiores outros pecados mais pequenos há quem meça isso à medida mas pecado para Deus é pecado lá em João 3 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho um ingênito para todo aquele que ele quer não pareça mas tenha a vida eterna em Romanos capítulo 5 verso 8 diz mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores nós ainda não merecíamos nada nós éramos pecadores perdão diga comigo a vontade de Deus é curar a vontade de Deus é curar quando estão aqui que estão enfermos levanta a sua mão para o céu e diga Deus a tua vontade é curar por isso eu creio e eu declaro que a tua cura no nome de Jesus Cristo está sobre o meu corpo agora no nome de Jesus amém e amém você quer Deus sempre providenciou cura para o seu povo logo no Velho Testamento podíamos ver lá em Êxodo 15 e 26 o Salmo 103 3 diz é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades diga comigo é Deus que perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades claro que eu não podia deixar de ir ao Salmo 107 é o meu Salmo preferido sobre a cura divina enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição sabe eu gosto muito de adaptar a palavra de Deus levanta a palavra de Deus levanta a Bíblia para o céu e diga esta é a palavra de Deus que é para mim é minha então vamos ler o Salmo 120 agora então leia lá comigo enviou a sua palavra e me sarou e me livrou da destruição é minha é para mim ele enviou a sua palavra e me sarou eu confesso isso sabe o inimigo tem uma fonte que ele usa vocês já pensaram aí numa fonte deita água não deita palavras deita pensamentos aqui é a nossa cabeça e nós não os podemos aceitar nem muito menos falá-los oh pastor mas eu tenho que falar aquilo que sinto fala a palavra de Deus declara a palavra de Deus ai mas eu tenho que eu tenho muitas dores sinto-me muito mal declara no meio da aflição no meio da enfermidade declara Deus enviou a sua palavra e me sarou e me livrou da destruição e eu estou livre no nome de Jesus Cristo eu estou sarado e estou livre da destruição sabe há pessoas que dizem ah isto não faz diferença nenhuma aquilo que eu falo faz faz não se não faz não confesse mais que tem dores que tem enfermidade que tem isto não, não confesse a palavra de Deus que Deus enviou a sua palavra e nos sarou Deus enviou a sua palavra e me sarou sabe precisamos de situações para Deus para Deus previdenciar cura ouvir a palavra de Deus eu pus aqui uma palavra não sei se esta palavra inclinar-se à palavra não é inclinar-se no sentido de inclinar-se é no sentido de inclinar os nossos ouvidos a nossa visão à palavra de Deus percebe não é no sentido de inclinar o corpo é inclinar os nossos ouvidos a ouvir e os nossos olhos a lerem a palavra de Deus e a ver aquilo que eu estou a fazer está de acordo com a palavra de Deus e guardar a palavra dentro do nosso coração Jesus é a palavra de Deus em ação Ele curava todos vamos para Mateus 4 23 e percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e agora leia comigo e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo oh glória a Deus Jesus veio para curar as enfermidades somos nós que temos que colocar a nossa fé abrir o nosso coração para recebermos de Deus sabe as vezes estamos disponíveis para os dons do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo vêm e curam porque é Ele que cura mas temos que partir da nossa vida temos que partir daquilo que nós fazemos temos que partir daquilo que nós falamos temos que partir daquilo que nós queremos para a palavra de Deus porque muitas vezes Deus quer a nossa fé para pôr-nos eu vou usar a palavra caminhar andar não é só estar sempre à espera que o Espírito Santo eu fui e já sei não é da vontade de Deus curar porque meu Deus não não se calhar Deus está à espera que você avance pela sua própria fé para você chegar a outro nível e você ser curado quem é que gosta de doces quem é que fica alegre quando alguém lhe dá um doce lhe oferece um doce sabe quando Deus nos dá um doce opera uma cura e nós não estávamos ali naquela altura e pum nós ficamos uau mas sabe quando não acontece não devemos deixar Jesus não devemos deixar estar a servir a Deus e devemos estar a usar a nossa fé porque a nossa fé nos leva à cura Lucas 5 12 13 e 14 diz assim e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades eis que um homem cheio de lepra vendo a Jesus prostrou-se sobre o rosto e regou-lhe dizendo senhor se tu quiseres bem podes limpar-me e ele estendendo a mão tocou-lhe dizendo o que é que Jesus disse toma atenção ao que é que Jesus disse quero ser limpo e logo a lepra desapareceu Jesus hoje não está cá em pessoa mas foi embora mas deu-nos o seu nome e disse tudo aquilo que pediste ao pai em meu nome eu vos dou ele vos dá verso 14 e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse mas vai disse mostra-te ao sacerdote e oferece-se pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho sabe Jesus falava e fazia o que via o pai fazer e dizer Jesus falava e fazia o que via o pai dizer em João 8 28 e 29 diz assim disse-lhes pois Jesus quando levantares o filho do homem então conhecereis que eu sou quem é que estava a falar era Jesus e que nada faço por mim mesmo mas isto falo como o pai me ensinou e aquele que me enviou está comigo o pai não me tem deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada que maravilha aquilo que Jesus fazia e a pessoa que Jesus era em Marcos capítulo 2 verso 1 e 2 diz isto e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa e logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta que haviam e anunciava-lhes a palavra sabe é mais fácil dizer que estamos curados ouça é mais fácil dizer que estamos curados do que lastimar-nos acho que não vou dizer isto posso dizer posso dizer posso dizer você sabe porque é que as pessoas muitas vezes se lastimam não vou dizer não vou para agradar aos outros para as pessoas para as pessoas terem peninha para as pessoas terem misericórdia para as pessoas e elas começam a se lastimar vão se lastimar a vozinha vão se lastimar a outra vão se lastimar a outra porque eu tenho uma enfermidade eu tenho assim eu tenho ei diz a palavra de Deus que Deus enviou a sua palavra e nos sarou e quando nós confessamos aquilo que nós queremos no nosso coração nós falamos deixe de falar da enfermidade você pode dizer mas pastor isso é difícil sinta-se dores a Bíblia diz que nós não andamos por aquilo que sentimos nem por aquilo que vemos mas pela sua palavra e temos que tomar a palavra de Deus porque ainda hoje a sua palavra e hoje é da sua vontade curar a todos diga comigo Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente agora diga comigo Jesus curou ontem cura hoje e vai curar eternamente Deus não faz acepção de pessoas Deus Deus não faz acepção de pessoas Romanos 2 1 diz porque para com Deus não há acepção de pessoas em Romanos 10 12 diz porquanto não há diferença entre judeu e grego porque o mesmo é o senhor de todos rico para com todos os que o invocam é da sua vontade curar sempre diga comigo é da vontade de Deus curar sempre na verdade diz lá que é ele que perdoou todas as minhas iniquidades e estar a todas as minhas enfermidades o salmo 103 Jesus manifestou-se para desfazer as obras do diabo 1 João 3 8 quem comete o pecado é do diabo porque o diabo peca desde o princípio para isto o filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo a igreja só dá continuidade à obra de Jesus Cristo aos milagres de Jesus Cristo nesta terra aleluia glória a Deus vamos lá para Isaías 53 4 e 5 estou quase a terminar Diz verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e muído por causa das nossas iniquidades o castigo que estava o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e agora leia comigo e pelas suas pisaduras fomos sarados sabe em Cristo temos acesso à saúde em 2 Coríntios capítulo 1 verso 20 diz assim por todos por todas quantas promessas são de Deus são nele sim e para ele o amém para a glória de Deus para nós todas aleluia Jesus diz que ele é a vida e a verdadeira e se vocês estiverem em mim tudo aquilo que pedires ao Pai as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiseres e vos estará feito nesta manhã eu quero lhe dizer a importância da nossa adoração a importância de nós sermos adoradores sabe sabe quando nós levantamos as nossas mãos e adoramos a Deus o Espírito de Deus vem passeia move-se na nossa vida o Espírito de Deus o Espírito de Deus o Espírito de Deus o Espírito de Deus